Eu já trouxe aqui no canal outro vídeo em relação ao cientificismo, explicando pra vocês por que que é uma posição epistemológica insustentável. Também já postei um vídeo no TikTok em relação a esse mesmo tema, mas no entanto, nesses momentos eu trouxe uma abordagem mais filosófica sobre essa questão, e hoje eu decidi trazer então pra vocês uma abordagem lógica sobre esse tema. A ideia é matar essa questão de uma vez por todas através da lógica, explicar por que que é uma posição realmente insustentável logicamente, até porque isso aqui é muito mais alinhado aos objetivos do canal hoje em dia, certo? Então, se você se interessa por essa questão, eu peço que você deixe o like aqui embaixo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Mas primeiro vamos entender exatamente o que significa o cientificismo, o que é o cientificismo. O cientificismo, então, é uma posição epistemológica que afirma que apenas a ciência pode trazer a verdade, pode trazer o conhecimento da realidade, ou seja, que apenas a ciência é uma via segura para o conhecimento e, portanto, todo o resto pode ser descartado. Essa é a posição central dos positivistas como Auguste Comte, por exemplo, e, é claro, as suas implicações básicas são a negação da filosofia, a negação da metafísica, por exemplo, e por aí vai. É importante compreender aqui também que se fala em ciência no sentido bem estrito. Antigamente, se tinha ciência como um simples sistema de conhecimentos organizados. Nesse caso aqui, se trata de ciência no sentido mais estrito, no sentido de ciências experimentais, como a gente costuma ver hoje em dia, que é, inclusive, já uma acepção desse termo um pouco contaminada pelas ideologias positivistas. Então, a gente pode sintetizar a posição cientificista através da proposição de que apenas proposições científicas são possivelmente verdadeiras. Mas aí vem todo um estudo em relação ao que é uma proposição científica, entre a questão dos critérios de demarcação. A questão da demarcação em ciência é toda uma discussão em epistemologia em relação ao que delimita, ao que define o que é uma proposição científica. Entre os critérios principais, você tem, por exemplo, o critério da significância do Wittgenstein, que diz que, basicamente, apenas proposições significantes, que são proposições, segundo Wittgenstein, que podem ser reduzidas a fórmulas atômicas empíricas, ou seja, verificáveis empíricamente, podem ser consideradas científicas. Uma outra demarcação bastante parecida é a demarcação dos positivistas de Viena, que se chama o critério da verificabilidade. É, basicamente, bem parecido se a proposição for verificável empíricamente, ou seja, através da experimentação, você consiga provar que essa proposição seja verdadeira. Então, assim, essa proposição pode ser considerada científica nesse sentido. Por último, o critério de demarcação mais aceito dentro da academia, geralmente, é o critério de Karl Popper, que é o critério da falseabilidade. O Karl Popper, então, ele inverte essa lógica e diz que uma proposição só vai ser científica quando ela for falseável, ou seja, quando ela é passível de ser refutada através de uma evidência empírica. Percebam que a lógica aqui é contrária, você não tem mais que verificar empíricamente, mas você tem que falsear empíricamente. Esse critério, ele costuma ser mais aceito porque o critério da verificabilidade padece de certos defeitos, de certos problemas, como, por exemplo, de escolher proposições universais ou leis da natureza como proposições científicas. Proposições universais, ou seja, que tem um quantificador total ali no começo da proposição, como, por exemplo, todas as ovelhas são brancas, ou todos os seres humanos são racionais, ou então todos os seres humanos são bípedes, não são verificáveis exaustivamente, porque você teria que reunir todos os indivíduos contidos na extensão desse sujeito, dessa proposição, para realmente verificar se todos eles contêm esse predicado de forma exaustiva. Aí entra a questão de que você não consegue se certificar cientificamente que você realmente e necessariamente reuniu todos os indivíduos que pertencem ao escopo desse sujeito necessariamente, você não consegue verificar que, de fato, não falta nenhuma ovelha perdida por aí que você não reuniu para fazer essa pesquisa, essa verificação. Então, com proposições universais, a coisa já é bastante grave, mas a coisa se agrava mais ainda com as leis da natureza, porque simplesmente você não tem como verificar cada instância da realidade, cada momento, cada instante, em todo o espaço do universo, se as leis da natureza estão acontecendo de forma uniforme em todas as instâncias, ou seja, você não consegue verificar exaustivamente a validade geral dessa lei. O critério da falsibilidade de Kaupp-Oper, no entanto, resolve esse problema porque não se trata de verificar, mas de refutar. Mediante esse critério de demarcação, você consegue afirmar, sim, que uma proposição universal ou uma lei da natureza vai ser científica, porque você não exige que elas sejam verificáveis para que sejam consideradas científicas, mas que sejam falseáveis, ou seja, basta que seja possível você refutá-las através de uma evidência empírica. Enfim, agora que a gente conseguiu compreender mais ou menos o que é uma proposição empírica, utilizando aqui o critério principal da falsibilidade do Kaupp-Oper, a gente chega a uma percepção interessante de que a tese central do cientificismo, que afirma que apenas proposições científicas são possivelmente verdadeiras, não pode ser considerada científica, exatamente porque ela não pode ser falseada empiricamente. Inclusive, ela também não passaria pelo critério da verificabilidade e qualquer outro dos principais critérios de demarcação. É uma proposição que simplesmente não é empírica, não é verificável empiricamente, não é falseável empiricamente também. Então, é muito fácil perceber que essa afirmação não é científica. As implicações disso a gente vai perceber agora. Vamos aqui para a minha tela, então, para a gente ver com um pouco mais de calma as implicações dessa percepção. Então, a gente pode colocar aqui como tese central do cientificismo aquela proposição que a gente comentou, que é que apenas proposições científicas são possivelmente verdadeiras. Esse tipo de proposição aqui em lógica tradicional vai ser chamado de proposição exclusiva, que junto com as receptivas sempre vão afirmar, então, a existência de um grupo de exclusos e um grupo de não exclusos. Esses dois grupos, é claro, formam duas proposições mais simples, que são as seguintes. O grupo de inexcluso aqui vai manter a proposição normal, só vai tirar esse apenas aqui, essa quantificação. Então, vai ficar proposições científicas são possivelmente verdadeiras. A proposição que vai representar aqui o grupo de exclusos vai ser basicamente a negação desse sujeito e a alteração dessa quantificação por uma total negativa, ou seja, você vai substituir apenas por nenhum. O resultado vai ser, então, nenhuma proposição não científica possivelmente verdadeira. Então, a tese central do cientificismo vai se reduzir a essas duas proposições isoladas. Você pode reunir elas e formar uma proposição composta. Basta colocar aqui a conjunção E, que você vai unir essas duas coisas, mas aqui não nos interessa fazer isso. O que eu quero fazer aqui nesse caso é demonstrar formalmente para vocês, através de uma redução absurda, por que essa posição cientificista é necessariamente falsa. Para isso, vamos montar aqui um silogismo, então. A primeira premissa do nosso silogismo vai ser justamente aquela nossa afirmação. No caso aqui, representa o grupo de exclusos dessa afirmação. Então, nenhuma proposição não científica é possivelmente verdadeira. A nossa segunda premissa vai ser justamente a conclusão que a gente acabou de chegar, que essa proposição, no caso, não pode ser considerada científica. A gente acabou de sustentar essa premissa através de um subargumento, utilizando ali, mostrando as principais demarcações científicas. Então, a gente simplesmente coloca aqui como uma espécie de autorreferência nesse argumento, a afirmação seguinte, a proposição, entre aspas, nenhuma proposição não científica é possivelmente verdadeira, é não científica. A gente já identifica aqui, nesse caso, o não científico como o nosso termo médio aqui, o termo que se repete nas duas premissas. Esse todo aqui que eu vou colocar entre parênteses com amarelo aqui, antes dessa cópula A, vai ser um termo só, vai ser o sujeito aqui da nossa segunda premissa. E esse possivelmente verdadeira vai ser o nosso outro termo, formando assim os nossos três termos de um silogismo. Assim, de forma muito natural, a conclusão que a gente pode deduzir dessas duas premissas é justamente que a proposição, nenhuma proposição não científica é possivelmente verdadeira, não é possivelmente verdadeira. A gente tem aqui o possivelmente verdadeiro como nosso termo maior, como objeto dessa conclusão. E esse conjunto maior aqui, que sendo o nosso sujeito, vai ser justamente o nosso termo menor, que é o sujeito da nossa segunda premissa. Percebam que a gente passa aqui por todas as regras silogísticas, não comete nenhuma falácia formal. Aqui os nossos termos estão todos distribuídos da forma correta. O nosso termo maior aqui em verde está distribuído na premissa, o nosso termo menor em amarelo aqui também está distribuído na premissa. O nosso termo médio em pelo menos uma das duas premissas está distribuído também, nesse caso aqui na segunda premissa. Nós não temos duas proposições negativas, apesar de parecer aqui, nesse caso, apenas a nossa primeira premissa negativa. A nossa segunda premissa aqui é afirmativa, apesar do predicado estar qualificado pelo não aqui. O que acontece é que a gente vai ter um predicado privativo, justamente porque esse não qualifica o predicado e não a cópula é. Então, nós não temos também nenhuma falácia aqui de duas premissas negativas, ou duas premissas contingentes. Passamos por todas as regras silogísticas, então, essa proposição aqui só pode ser falsa necessariamente. Esse silogismo aqui demonstra, então, que essa proposição na qual se baseia todo o cientificismo não pode ser verdadeira, ela não é possivelmente verdadeira, ou seja, é impossível que ela seja verdadeira, e, portanto, necessariamente essa premissa aqui vai ser falsa, a gente pode colocar aqui ela como falsa, mas aí entra a questão, a gente tem um silogismo aqui que é válido, que, no entanto, tem uma premissa que é falsa, e, portanto, naturalmente, então, a nossa conclusão teria o valor de desconhecido aqui, porque um silogismo de premissa falsa vai ter necessariamente uma conclusão de valor desconhecido. Nesse caso, no entanto, como esse próprio silogismo prova que se assumisse essa premissa como verdadeira necessariamente teria uma conclusão que nega a veracidade dessa proposição, isso seria justamente uma contradição. Então, não pode ser o caso que essa premissa seja verdadeira, de tal forma que essa conclusão deixa de ser uma incógnita para ser necessariamente verdadeira. Então, por mais que a gente tenha aqui um caso de um silogismo válido de uma premissa falsa, a gente vai ter aqui uma conclusão que necessariamente é verdadeira. E, portanto, está demonstrado aqui por redução absurda através de um silogismo per impossibile, como diria o Aristóteles, que essa afirmação aqui do cientificismo necessariamente deve ser descartada. Mas qual que é a implicação disso, exatamente? Tenta imaginar que essa tese central do cientificismo como se fosse uma espécie de base, uma premissa, que sustenta todo um sistema de ideias, um conjunto de proposições que a gente pode desenhar aqui como se fosse uma árvore, cheia de ramificações e tudo mais. E aí, todas essas ramificações vão levar a diferentes ideias que são implicações dessa tese central do cientificismo. Vai formar, então, todo um sistema complexo de ideias que vai ser justamente essa ideologia, essa ideia que é o cientificismo. Então, esse todo aqui vai ser justamente o cientificismo enquanto sistema teórico de ideias e tal. No entanto, como a gente provou que essa premissa prova necessariamente a falsidade dessa mesma premissa, uma das implicações diretas dessa afirmação, dessa premissa, vai ser justamente a negação dessa mesma premissa. Ou seja, vai ser a proposição contraditória a essa premissa. Ou seja, não é o caso que nenhuma proposição não científica é possivelmente verdadeira. Isso acontece, é claro, porque quando você afirma que uma proposição é falsa, você vai estar dizendo que a contraditória dessa proposição, ou seja, a negação dessa proposição vai ser verdadeira pelo princípio da não contradição. Só que dessa forma, a gente vai ter um sistema que tem uma contradição interna, porque você tem duas proposições justamente contraditórias. Então, a gente pode sinalizar aqui que esse sistema comporta uma espécie de contradição, e se ele comporta uma contradição, necessariamente ele vai ser inconsistente. Necessariamente, então, vai ser um sistema que vai ser insustentável pelo seu próprio âmbito interno. Você não precisa apelar a noções externas, noções extrínsecas desse mesmo sistema, porque ele internamente vai ser insustentável. Ele mesmo prova a sua própria falsidade, basicamente. E assim, necessariamente, o cientificismo vai ser falso, e isso é provado logicamente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, para continuar acompanhando o nosso conteúdo de lógica. E muito obrigado por ter assistido, pessoal. Até a próxima.